Eu vou chamar aqui a nossa reportagem ao vivo, logo na abertura do programa. O Laércio Bottega vai mostrar pra gente, a partir de agora, que está mais fácil acionar a polícia. Porque quem precisa de atendimento da PM para registrar uma ocorrência, vai poder fazer isso, viu Laércio Bottega? Através desse aplicativo que está aí, atrás de você. Conta tudo, como é que vai funcionar. Bom dia pra você, Laércio. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Meio Dia. Exatamente. É a polícia militar, literalmente, no bolso, o acesso rápido para o cidadão. Já tem mais de 10 mil downloads. O aplicativo foi lançado nesta manhã, aqui no comando da Polícia Militar de Santa Catarina. E você aí de casa, que está acompanhando o SBT Meio Dia, pega o seu celular agora e baixa o seu aplicativo. Ok? Eu vou explicar pra você. Você entra agora no seu celular, vai lá, vai no seu Play Store e digita PMSC Cidadão. Digita lá, PMSC Cidadão. Está vendo lá o íconezinho lá? Entrou, clicou, baixa o aplicativo e você vai abrir. Ele vai ter todas as opções ali. Essa é a tela inicial dele, tem o botão de emergência, proteção à mulher, rede de vizinhos, segurança escolar, enfim. Só quem vai explicar isso pra gente é o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Araújo Gomes. Seja bem-vindo no SBT Meio Dia, comandante. Muitos downloads, um aplicativo importante pro cidadão poder ter um contato direto com a Polícia Militar. É isso? Bom dia. Com certeza. O aplicativo, ele representa um novo patamar de relacionamento com a sociedade. Ele traz inovação e tecnologia pra esse contato emergencial, que era só dos 190. E com certeza essa parceria que houve entre a Polícia Militar e o Ministério Público pro desenvolvimento dessa ferramenta vai trazer muita qualidade para o nosso atendimento. Ele tem várias funcionabilidades ali, né? Tem proteção contra a mulher, tem rede de vizinhos. Isso. Ele é lançado com potencial de várias funcionalidades. Nesse momento ele está com duas funcionalidades ativadas. O cidadão comum chamar a polícia numa situação de emergência, que é esse botão de emergência que aparece no alto do aplicativo. E o botão de pânico para as mulheres que têm a medida protetiva decretada pelo judiciário. Nesse caso, elas não vão pelo caminho comum. A tela delas já abre num botão de pânico e quando elas acionam, essa informação vai em caráter prioritário. Já com endereço, nome, medida protetiva e recebe prioridade para o envio de patrulhas. É uma forma mais ágil para o cidadão. Por exemplo, a mulher, às vezes, na confusão lá, demora a digitar, fica nervosa. No aplicativo, apertou o botão? Exatamente. No botão de pânico, que é destinado às mulheres vítimas de violência, que têm medidas protetivas, basta dois toques no aplicativo para acionar a viatura. Para o cidadão comum, ele aciona o botão de emergência, responde quatro perguntas de assinalar que dão o grau de risco da ocorrência e podem anexar fotos, vídeos e áudios que serão enviados à central e de lá para a patrulha que vai fazer o atendimento. Então, o policial já chega no local com a certeza de quem chamou, porque o sistema controla isso, e com imagens e informações em primeira mão do cidadão, inclusive por um chat que vai permitir que o cidadão converse com a central de emergência. Vamos dar uma olhada ali, vamos dar uma olhada ali na questão da mulher, por exemplo. Tem um mapa certinho ali, tem as informações ali para preencher ali e chamar a mulher. Eu vou chamar aqui a Jeanne Belo, que é presidente da Comissão dos Direitos da Vítima da OBSC. Jeanne, a gente estava falando sobre essa questão do botão para a mulher ali, com vários casos de mulheres vítimas de violência, esse aplicativo aí faz uma diferença danada. Sim, a diferença é muito grande, a diferença muitas vezes pode representar entre a vida e a morte por causa do tempo e também da localização, porque muitas vezes na hora de acionar via telefone, a vítima tem que explicar o que está acontecendo, nem sempre ela consegue, ela tem condições de explicar o que acontece, o agressor muitas vezes não permite e através desse aplicativo ela vai apertar um botão, acionar um botão e se porventura esse acionamento for interrompido pelo agressor, ainda assim a polícia militar já identificou esse chamamento e vai deslocar uma viatura. Então ela não precisa falar mais nada, ela vai receber esse atendimento. Então a diferença é muito grande, ela não precisa se explicar e o que eu ia mencionar era a localização dela, porque a partir do momento que ela faz essa chamada, a polícia militar já sabe onde ela está. Então isso é a diferença, a rapidez, a velocidade é muito grande. Então a mulher vítima e também, no caso que o comandante mencionou, quem está com a medida protetiva, é a questão do botão do pânico. Mas o aplicativo para o cidadão também tem uma amplitude muito grande, porque qualquer pessoa em situação de risco pode acionar o chamamento de emergência. Então jovens, qualquer pessoa que sai à noite e se vê numa situação de risco, de perigo, pode acionar a emergência através de um botão. Ok, muito obrigado pela participação. Então então para vocês de casa, foi lançado hoje então o PMSC Cidadão, um aplicativo muito importante para você aí ter a polícia militar mais próxima, tá certo? Então você entra no aplicativo no Play Store, bota lá PMSC Cidadão e você já pode usar ele. A partir de maio do ano que vem, outras funcionabilidades ali do aplicativo vão estar já à disposição da população. Mas nesse momento, apenas ocorrências, boletins de ocorrências, denúncias e também o botão ali de pânico para as mulheres. Voltamos ao estúdio, Fernando Machado. Muito bom, Laércio Bottega. Está ao vivo no Comando-Geral da Polícia Militar. Daqui a pouco você volta. O Hélio também está com a gente. Bom dia. Bom dia. Vamos fazer o seguinte, o Laércio deu a dica, vamos baixar aqui rapidinho, já estou aqui com o meu celular, PMSC Cidadão. Achei, o primeiro que aparece ali na mesma loja de aplicativo que você baixa aí, viu? WhatsApp, Instagram e tudo mais. Baixar, vamos lá, Cidadão. PMSC Cidadão e você vai poder agora registrar boletim de ocorrência, vai poder, o botão do pânico. O que você achou dessa novidade, hein, Hélio? Olha, para mim não é novidade, né, porque a nossa Polícia Militar está sempre lançando algo novo. E a Polícia Militar é que orgulha os catarinenses, que tenta ou faz de tudo para se aproximar mais da comunidade. Não tem aquele efetivo desejado pelo comandante, desejado pela comunidade, mas tem a tecnologia que substitui várias pessoas, se aproxima pela TI do Cidadão. Então, este PMSC, este aplicativo, é espetacular, gente, é espetacular. O comandante já tinha conversado comigo, eu estou para lançar uma novidade e tal, mas me diz qual é a novidade. Não, não, é o aplicativo que nós vamos colocar no ar. E que ele falou assim por cima, eu já achei maravilhoso. Agora, lançando, achei muito bom, muito bom mesmo, maravilhoso o lançamento desse aplicativo da Polícia Militar, porque vai estar próximo, né, do Cidadão, junto com o Cidadão. Pronto, enquanto o Hélio comentava, o meu aplicativo já baixou, já estou com ele aqui, ó, faça o mesmo no seu celular. Registro de boletim de ocorrência, atenção às mulheres, isso, ó, permiti, agora sim. As mulheres, botão de pânico, acionou por aqui, a polícia já tem a localização, a viatura já vai direto pelo GPS. Tecnologia agora ajudando também na segurança.